Oi pessoal, estamos aqui na FENATRAN 2019 e no local apaixonante. Estou com duas apaixonadas por Scania e isso aqui atrás é uma homenagem para elas, para todos eles que estão conosco aqui na Scania. Tupiara e Cristina, ok? Vou entrevistar agora Tupiara, que é Master Driver da Cavesi. Tupiara, como começou a sua vida, esse envolvimento com o caminhão, com as estradas? Eu comecei a minha trajetória profissional, ela veio desde que eu tirei a minha CNH lá nos anos 90 ainda, onde eu senti um pouco de dificuldade dos profissionais que educavam para essa obtenção da CNH. e eu comecei a entender que aquilo poderia virar uma profissão para mim, porque eu precisava de alguém que fizesse toda essa parte de ensino com mais carinho, com mais amor e eu sentia falta na região em que eu vivia na época. E começou ali porque eu tirei a minha CNH com bastante dificuldade, porque eu não encontrava esses profissionais que eu gostaria de ter encontrado e ali virou uma obsessão querer estudar para poder ajudar essas pessoas a terem a CNH com um pouco mais de facilidade e amor, né? Porque é um processo bastante difícil quando você vai tirar a CNH e não encontra profissionais qualificados à altura. E aí acabou virando a minha profissão, fui estudar isso e acabei indo para esse caminho e estou até hoje. Ok, mas quando você definitivamente entrou para o mundo Scania? O mundo Scania veio para a minha vida há já alguns anos que eu faço treinamento com os caminhões Scania. Há oito anos atrás, meu irmão tinha um caminhão Scania e eu sempre que dava estava andando com ele nos caminhões e sempre que tinha um período de férias viajava e estava sempre muito presente aí com os Scanias. E aí eu resolvi fazer o treinamento, o treinamento da Fabete, que era uma parceira Scania na época, acho que ainda é. E de lá para cá deslanchou e eu já tinha CNH porque eu tirei na época ainda que eu trabalhava em autoescola. Mas há três anos definitivos eu faço parte da Cavesi, que são cativas da Scania, como Master Drive. E ela é uma apaixonada por Scania, gente? Não tem como não ser apaixonados por Scania, porque quando você começa a conhecer as particularidades do que tem os caminhões e eu, graças a Deus, já passei por algumas marcas nessa trajetória, né? Então você conhece a nossa concorrência, eu conheço a nossa concorrência bem de perto. E aí você começa a perceber que os Scanias são pensados para o motorista. Talvez assim, a partir do momento que você começa a conhecer as particularidades, os detalhes desses caminhões, você começa a entender que ele foi pensado, criado a partir do motorista, porque é pensado em conforto, em ergonomia, porque afinal de contas o caminhão é a casa do motorista. Então quando você percebe que ali você tem o conforto, o máximo do conforto que o motorista pode ter na estrada, não tem como não ser apaixonado. E pensando hoje em sustentabilidade e rentabilidade, os Scanias são os que têm a maior possibilidade de fazer média, que é tão esperada aí do frotista para o motorista. Então as médias que são tão cobradas, é muito mais possível fazer no Scania, porque ele realmente dá esse retorno em rentabilidade e é mais econômico aí de todas as categorias. Estou aqui também com a minha amiga Cristina, tenho uma história longa com a Cris. Foi talvez, né Cris, um dos primeiros melhores motoristas do Brasil que eu tive a honra de fazer. Foi em que ano, Cris? 2010. 2010. Em 2010 estávamos lá em Nova Lima, em Minas Gerais, num posto de gasolina, porque a Scania ainda fazia as competições dentro de grandes postos de gasolina, quando chegou um senhor e uma moça. e eu logo fui perguntando, o senhor vai se inscrever? Me dê a sua CNH. Ele falou, não, não sou eu, é minha filha. Eu falei, sua filha vai se inscrever? Porque até então nós não tínhamos encontrado mulheres. E foi uma grande surpresa, Cristina. Eu fico arrepiada, Cris, de lembrar daquele dia. Foi um dia mágico para nós. E a Cristina, desde 2010, nos acompanha e é uma alegria sempre, sempre ter a Cristina ao nosso lado. Cris, conta um pouquinho de quando você começou, sua paixão pelo caminhão, quem te ensinou a pilotar e o que você espera da vida aí para os próximos anos? Eu tenho contato com o caminhão desde 1995. Meu pai comprou um Scania 110 e voltou, para complementar a apresentadoria, voltou a trabalhar na estrada. De lá para cá, ele foi me treinando, me ensinando. E começou com ele, né? Ele é a base do que tem na minha vida ligada à minha profissão. Aí, em 1995, ele comprou 110, aí passou, trocou com 111. E aí, dos 111, já comecei a dirigir mesmo. E aí, foi trocando, trocando, trocando. E aí, em 2003, eu tirei a CNH, a E, e vim trabalhando em 2003, até agora, por empresas, né? Então, onde você ouviu que haveria uma competição de melhor motorista de caminhão do Brasil? E quem te incentivou, ou você mesma tomou essa decisão? Eu não lembro ao certo, mas eu creio que foi através da internet, da primeira competição. Aí, eu lembro que teve uma etapa para mineração, antes de 2010, acho que foi em 2008, se não me engano, que o Fabrício participou. E, como ela é ligada só para mineração, eu não participei. E, quando deu 2010, eu sempre fui acompanhando. Vi que era de dois em dois anos, aí, acompanhando pela internet, saia a inscrição, eu já fazia a inscrição. E aí, eu estou em todas as edições desde 2010. E, 2010 e 2016, eu fui para o final nacional. A Cris foi uma das finalistas e isso deixou a gente, aquele dia, muito feliz, ali, junto da Cris, torcendo por ela. E, quando deu finalista, a gente foi lá, abraçou a Cristina e não teve para ninguém, né, Cris? Agora, Cris, fala para mim, o que você está fazendo hoje e o que você espera para o futuro? Hoje, eu estou trabalhando de empregada, mas eu estou, com fé em Deus, comprando um caminhão até o final do ano. Vou investir no que é meu e, com certeza, vai ser um escândalo. Bom, gente, eu vou encerrar a nossa entrevista aqui com essas duas maravilhosas mulheres batalhadoras que enfrentam estrada, que enfrentam a almarada aí do volante, tá? E não tem para ninguém. E não tem para ninguém.